É isso aí, top 1, top 2, top 3 e as ofertas top aqui da Via Dupla Semi Novos com ele que também é top em Fernandinho. É isso mesmo Paulo, Via Dupla é só top de linha, hein? E esse aqui, e essa touro, hein? Vamos começar com essa linda touro Vulcan 4x4 diesel 2019, um carro extra por 139.900 Paulo. É carro top, outro top aqui ó, Traque, ó. Essa linda Traque 2021 com apenas 600 km rodado, por 108.900, para a STZ 1.0 turbo. Pois é pessoal, tem o top 1, tem o top 2 e o top 3 Fernandinho, cadê o top 3? O top 3 vem aí Paulo, o top 3 vem aí, traz aí Marconi, esse lindo Upcross TSI 1.0 turbo, um carro espetacular 2017 por 49.900 Paulo. 49.900? Isso! Mas é mês das mães, a mamãe merece um preço especial, abaixa o preço aí Fernandinho. Com certeza, preço baixo aqui na Via Dupla, eu vou fazer esse carro por 47.900, viu Paulo? É isso aí, Via Dupla Semi-Novos! Vem comigo!